Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendão. Gente, mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês uma mega caixa da felicidade. Gente, a doida do barbante, gente, resolveu comprar mais uma caixa da felicidade. Que essa, gente, eu tenho que abrir pra vocês, porque eu tô muito ansiosa, gente. E eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Então, gente, desde já, gente, né, peço pra vocês deixar bastante like pra mim, né? Comente aí, gente, se for um coraçãozinho. Compartilha pras amigas que gostam desse vídeo, né? E, como se diz, né, gente? Promessa é dívida. Quando eu completar, gente, meus 10 mil inscritos, eu vou estar sorteando num vídeo, né? Uma caixa da felicidade. Não importa o tamanho, nem o que vai ter dentro. Mas eu já vou mostrar pra vocês, gente, a minha caixa da felicidade hoje, que eu vou abrir hoje. Como sempre, gente, eu venho aqui abrindo caixa da felicidade. Faço várias comprinhas, gente, tanto de fábrica, como na Shopee, né? Como dos armarinhos aí do Bazar Horizonte, Bazar... Não, Bazar Horizonte, Amarinho e São José, né? Então, gente, são esses marinhos, gente, que eu tenho o costume de comprar e na Shopee também, tá? E as fábricas, né? Eu compro aí também os barbantes também da fábrica. Das fábricas? Ô, gente, tô me engasgando hoje, gente. Hoje, gente, aqui pra mim, gente, é sábado. E esse vídeo, gente, vai pra vocês segunda-feira, tá bom? Já tá quase anoitecendo aqui pra mim, gente. Eu tava com visita, gente, hoje a tarde toda, graças a Deus, né? Já me deu aquela animada em mim. Se não, eu vou gravar pra minhas amigas arteiras. Pra ver novidade que tá chegando por aí, tá bom? Bora gravar? Olha, gente, o tamanho da minha caixa da felicidade, gente. Pra vocês terem ideia, gente, eu tive que ajudar o entregador, gente, a descer da caminhonete a caixa. Um peso, gente, que vocês não têm ideia. Eu sozinha, gente, não carrega essa caixa aqui mais nunca na vida, né? Muito, muito pesado, gente. Então, vocês podem ver, gente, que a caixa veio emendada, né? Duas caixas em uma, né? E eu vou ter que abrir isso aqui, gente. Então, eu vou pausar o vídeo, né? Vocês podem ver que tá tudo lacradinho. Vou pausar o vídeo, gente, e venho mostrando pra vocês, meio que aberta, né? Voltei aqui, gente. Tô tentando abrir, porque eu comecei abrindo por aqui. E vou mostrar aqui pra vocês, né, Ló? Boinha Pereira, tá? E a caixa, gente, isso aqui eu comprei no Bazar Horizonte. E não demorou pra chegar, viu, gente? Ai, meu pai. Gente, eu não sei como que eu vou abrir isso aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar lá de pé e puxar. Pera aí. Então, gente, eu consegui puxar. E tá fechado aqui de novo, gente. Vou eu cortar aqui. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Pera aí, gente. Será que eu consegui gravar assim com vocês? Calma aí. Vamos lá. Vamos cortar. Gente, essa caixa aqui, gente, já tá uns três dias que chegou. Eu não tive tempo pra gravar. Né? Como ontem, gente, foi dia santo. Eu não quis gravar. Aí, agora eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ai, gente, olha. Olha, gente, caixa da felicidade. Meu Deus do céu. Então, vamos começar, gente. Eu vou mostrando aqui pra vocês e vou jogando nessa outra caixa aqui, tá bom? Gente, essa aqui, gente, olha, né? Igual eu falei pra vocês. Eu comprei um, veio com a embalagem aqui branca, né? E essa aqui vem com a embalagem vermelha, né? Eu prefiro a branca, né? Que eu acho mais macia. Mas, era a única que tinha. Então, eu comprei dez desse aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deve tá perdido por aqui, gente. Nove. Isso pode ver, gente, que é um multicisne, tá? É tipo de um vermelho com um branco, gente, ó. A referência deles é 006, tá? E eu paguei, gente, 6,99 cada um desse aqui. Esse aqui é o nove e deve ter um perdido por aí. Comprei, gente, esse ateliê natura aqui, ó. Natureza, natura, ó. É um verde, gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu queria, gente, comprar algumas coisas diferentes, sabe? Quando dá aquele tíquio, você quer coisa diferente. Então, gente, cadê a referência disso? Será que é isso aqui, gente? Tô meio a cegueta, hein? Ah, gente, eu não sei, não. Deve ser 17, 13. Deve ser isso, gente, ó. É um verde, tá? Um verde diferente. Comprei, gente, mais um aqui, ó. Esse aqui, gente, opa! Já caiu. Ah, mas não é fugir, não. São cores, gente, diferentes, tá? Um, ó. Um é mais claro e o outro é um pouquinho mais escuro, ó. Dá pra ver? Então, esse aqui... Deixa eu ver a cor, gente. Será que é barbante que a gente fugiu de mim? Que a gente tonto louco, então? Ó, aqui, gente, ó, tendel, 16,41, tá? Comprei, gente, dois desse aqui, ó. Brilho ouro, tá? É o pink com detalhe dourado. Eu comprei dois, tá? Então, aqui, ó, da Euro Roma. Comprei, gente, outro pinguim também. É tipo de um vermelho queimado, um laranja, um telha. Eu não sei falar pra você, não, gente. A referência é... 298. Aí, ó, Atelier Natureza, 400 gramas. Também gostei da cor. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Os meus preciosos, gente, chegaram, gente. Eu comprei, gente, quatro de cada, tá? Então, aqui, eu coloquei aqui, porque tá aqui, ó, aberto aqui, ó. Então, gente, esse aqui é o... Vai lembrar o nome, né? Yama, Yena, Yama, Yama. Ah, não sei, gente. Yemi, Yama, Yana, sei lá como que é o nome. Isso. Comprei quatro desse, gente, na referência. 92,78, tá? Olha, gente, que cor mais linda. Tô até vendo, gente. Comprei, gente, do pequeno também, porque eu sou a doida, né? Eu prefiro abrir os pequenos primeiro, deixar os grandes. Olha que bonito. A mesma cor daquele lá, gente. Só que esse aqui tá aparecendo mais, né? Vou mostrar a cor aqui pra vocês, gente. Aqui, ó. Yama, 92,78, tá? E comprei também, né, gente? O unicórnio, que não podia faltar. Né, gente? Eu adoro tudo que é novo. Ainda mais barroco. Tá? Aqui, gente, unicórnio, 96,34, tá? Tava ansiosa, gente, pra essa caixa chegar. Aqui, gente, ó. São os três unicórnio grandes, tá? E tem um. Deve ter um perdido aqui. Cheio, 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 cheio. Aqui, gente, olha. Olha as cores que tem. Coisa mais linda. Olha. Muito bonito, gente, esse unicórnio. Já vou ver o que eu vou aprontar com eles, hein, gente? Comprei também, gente. Acho que é cinco desse aqui, ó. Fial, tá? Porque também, gente, tava R$6,99, tá? Lá também só tinha um amarelo. Então, só comprei cinco. Então, tá aqui. Um, dois, três. Ah, e não sei, não tá os outros, não. Aqui, gente, então, o outro. Do... Do Yama, Yama. Ah, sei lá. Esse aí, que é o novo. Comprei, gente, aqui, ó. Um barroco prêmio na cor flor, tá? Lindo, 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 lindo. Na referência, 94, 27. Ó, gente, coisa mais linda. Então, gente, você gosta desse tipo, gente, de conteúdo, né? Eu convido vocês aí, gente, se inscreverem no meu canal. Deixar joinha, tá? Gente, eu encasquetei com esses verdes. Não sei, gente. Tá dando a louca do verde em mim, né? Isso aqui, gente, é o militar, barroco, maxi-cola, 57, 18. Tá? Deixa eu ver se eu comprei fio 6, ó. Fio 6, né? Quem nunca comprou, né, gente, fio errado? Eu também, né? Aqui, gente, ó. Outra cor, 19, tá? Esse aqui, gente, eu acho que eu vi no canal da Rai, tá? Não sei bem se essa cor, se é outra. Mas é um verde assim, gente, que eu achei super bacana pra usar como folha também. Né? Ou como suprar, enfim. Comprei, gente, aqui, ó, um verde folha. E eu amo esse verde aqui, gente. Barroco, 93, 92. Tá enchendo minha caixa, gente. Comprei, gente, uma duna na cor babosa, tá? Tá aqui, gente, ó. Peraí. 93, 91 babosa, uma duna. É que eu vi uma mescla, gente, no canal da Rayane, né? A minha amiga Rayane, tá? Com abóbora. Então, eu vou tá juntando os dois. Pra mim tá fazendo uma mescla aí de florzinha, tá bom? Tudo inspirado nas meninas aí, gente. Olha o tendel. Aqui o outro verde, gente. Como eu não lembrava, né, gente, a cor do verde. Comprei os dois, tá? Aqui, gente, opa. Linha diamante, tá? Nunca usei, gente, tá? É, cor 11. Nunca usei esses barbantes, mas deve ser macio pelo preço. Deve ser bom, viu, gente? Comprei a doida do rosa também, gente. Comprei esse aqui, ó, cor balé. 60, 85, tá? Esse aqui, gente, eu comprei pra fazer suprar. Aqui, gente, achei o outro perdido aqui, ó. É, não veio branco, gente. Ele veio com a coisinha vermelha, né? Aqui, gente, olha. Uma cor diferente também aqui, gente, no meu tendel, né? Essa aqui do diamante, olha. Bem colorido também, né? Olha. Deixa eu ver aqui, gente, que cor que é. Cor 13, tá? Essa cor aqui, gente, eu não tenho no meu ateliê. Eu só comprei um. Porque, gente, coisa muito colorida. Ainda mais que eu já comprei os barrocos coloridos. Fica difícil pra gente fazer combinação de cores, né? Então, só comprei só ele, tá bom? Comprei um aqui, gente, tipo na coruva também. É coruva mesmo, 63, 75. Que eu achei, gente, ele maravilhendo. Gente, que cor mais linda, gente. Que aqui não tá mostrando pra vocês a cor certinha, gente. Que tá nessa caixa. Mas é lindo, 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 lindo. Aqui, gente, comprei um gramado. Barroco. Deixa eu ver, ó. 95, 36, gente, olha. Aqui, gente, ó. Os outros da Fial que eu comprei. Não sei se tem lá ainda, gente, no Bazar Horizonte, tá? 6,99. Né? Deixa eu ver, gente. Aqui. É, gente, eu achei fim das coisas assim, multicolo, barroco. Eu acho que já foi. Então, eu vou mostrando agora pra vocês esses aqui, ó. Barroco, gente. Barroco, ó. Olha o loqueano, gente. Acorda, mano. Barbante, cheiro, Roma, fio 6, malva. Eu acho que eu comprei três desse, gente. Ó. Tá? Gente, eu faço muito crochê no tom de rosa. E essa cor aqui, gente, como que ela é meio limitada, né? Então, eu fiquei com medo, gente, de faltar, né? Sabe aquele tique, gente? Você tem medo de faltar? E acabei, tenho já cone dele aí, mas acabei comprando mais três, tá? Gente, comprei, gente, aqui, ó. Barbante neon, tá? Eu tenho uma cliente, gente, que quer, né, uma estrela nessa cor, tá? Então, eu comprei dois desse, gente. Deixa eu achar o outro. Peraí, gente. Nunca usei, gente, esse neon aqui da Fial, tá? Mas ele tá bem bonito também, tá? Então, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Então, vamos lá, gente. Comprei, gente, um big cone, tá? Aqui, gente, ó, na cor cinza do Euro Roma, fio 6. Gente, eu vou deixar ele aqui. Deixa ele ali, gente. Então, gente, aqui, ó. Olha, gente, que verde mais lindo. Verde musgo, gente. Muito bonito também da Euro Roma. Eu não imaginava que era tão bonito assim, gente. Olha. O Apollo, gente, eu comprei na cor 71, 36. Comprei esse. Comprei o Apollo aqui, gente, 74, 96. Eu adoro essa cor, gente. É tipo de um marrom mais claro. Eu acho que eu comprei três desse, tá? Vamos lá, gente. Comprei, gente, um mostarda. Tá aqui, ó. Da Euro Roma, tá? Também tá aqui. Peraí, gente. Comprei. Aqui, gente, um Apollo cenoura. Cenoura. Cor 41, 56. Muito bonita a cor, tá? Bem diferente do neon, gente. Ó, vocês podem ver. Então, gente, acho que o mostarda, acho que foi três, tá? Deixa eu pegar o outro aqui, ó. Olha, gente. O mostarda foi três, tá? Então, gente, fui vendo, assim, as cores que eu vou usar, né? E, com certeza, eu vou usar e tinha que deixar o outro no lugar. Então, foi, assim, mais ou menos, assim, o tipo da compra que eu tentei fazer. Então, gente, tem esse marrom aqui, gente, que eu acho... Não, esse não é marrom, não. Esse é o telha, gente. 74, 96, ó. Muito bonito, mas será que aquele lá é marrom? Não é o telha. Não vê, gente? 74, 96. Deixa eu ver esse, gente. 74, 96. Ah, gente, pra mim não parece um telha. Pra mim parece um marrom, mais claro, tá? Vamos lá, gente. Esse verde aqui, gente, que é o verde militar, ele já não é tão bonito igual o verde musgo, gente. Né? Olha. Ele é um verde, esse, mais desbotado. Aqui, gente, comprei um bege. Tá? Gosto de ter, gente, na cor bege. Olha, gente, a caixa da felicidade, gente. Comprei, gente, outro verde militar. Se eu soubesse, eu tinha comprado tudo verde musgo, gente. Esse verde musgo aqui, tá muito lindo, gente. Olha que diferença. Vê se dá pra vocês verem a diferença. Olha. Olha esse verde com esse verde. Coisa mais linda esse, gente. Verde musgo. A próxima compra, eu só vou comprar desse. Verde musgo. Quer gravar bem essa cor, gente. Desculpa, gente, tá dando sombra aí pra vocês. Né, gente? Gente, que aqui pra mim já tá de tardezinha, tá? E é a hora que deu pra mim gravar. Sem muito barulho. Aqui, gente, uma polo tangerina. Na cor 4445. Olha. É um bem laranja mais escuro, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó. Moeiro Roma laranja, tá? Que eu vi, gente, que eu quase não tenho na cor laranja aí, tá? Muito bonito, tá? Ó, bem parecido com a polo a cor. Tá só com a polo, deixa eu ver um pouquinho mais escuro, tá? Achei, gente, mais unicórnio aqui. Ó, gente, que fofura, gente. Olha, gente, coisa mais linda. Fazer um jogo de banheiro, né? Jogo de cozinha, pra quem gosta aí das cores candy. É candy ou candy, gente? Candy color ou candy color? Ah, não sei, gente. Mas, enfim, vocês entendem o que eu tô falando, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, aqui marca a telha, mas pra mim é um marrom mais claro, tá? Porque ele é bem escuro, tá bom? Gente, o céu não tá acabando. Vai desmoronar tudo lá. Já começou a desmoronar. Vamos lá, gente. De eu tentar lembrar o que eu comprei. Gente, pra minha alegria, comprei, gente, aqui, ó. Um big cone azul marinho, 904 a cor. Uma cor, gente, muito bonita, tá? Uma cor que eu tava precisando aqui no meu ateliê. Vamos ver, gente. Tem mais três cones. Ó, comprei o chumbo, tá? Aqui pra mim fazer os degradê, né? Vocês podem ver, gente, que o cinza tá lá. Agora o chumbo. Do azul marinho. Vamos ver, acho que o preto, né? Comprei, gente, o verde musgo de dois quilos. Ó, ia, gente. Eu acertei. Né? Olha que coisa mais linda, gente. Que verde mais lindo. Muito bonito. Já tô até imaginando, gente, o que eu vou fazer com esse verde. E o último, gente, eu acho que deve ser o preto. Acertei, gente. Ó, o preto. Então, gente, essa aqui, gente, foi a minha mega caixa. Deixa eu mudar aqui, gente. Então, gente, essa aqui, gente, foi a minha mega caixa de barbante. Né, gente? Que eu comprei, tá? Eu nunca comprei, gente, uma caixa da felicidade, assim, gente, tão grande, né? Aqui, gente, tá em torno de 1.500 reais, tá? Foi o valor, gente, que eu paguei, que eu paguei aqui nos barbantes, tá? Então, gente, eu não sou acostumada, gente, a comprar cones grandes, assim, sabe? Então, mas eu vi lá que o preço compensava pra mim, né? Que eu comprei, gente, lembrando... Gente, né? Que eu comprei no Bazar Horizonte, tá? Eu não comprei dessa vez no Bazar São José, tá? Porque eu achei, assim, gente, pra minha diferença de preço, né? Principalmente dos barrocos, gente, ou dos unicórnio do Iema lá, as duas coisas novas, né? Pra mim, ficar, comprar sem frete, né? Era acima de 200, né? Eu que exagerei na compra, né, gente? Então, compensaria porque o armarinho São José cobra o frete, né? Por mais que não seja tão caro. Mas, como que eu comprei, gente, peças mais, mais grande, ia peser mais. Você vê que eu não consegui, né? O entregador não conseguiu entregar, gente, né? Essa caixa fiquei sozinha, né? Eu tive que ajudar ele a carregar. E, realmente, gente, é muito pesado. Sei nem quantos quilos tem nessa caixa aqui. Ela é muito pesada, né? Então, gente, vou colocar, voltar aqui um pouco nessa caixa. Vou deixar dividido em duas, né? Pra depois eu tá levando lá pro meu tendel. E achar um cantinho pra eles, né, gente? A doia do barbante aqui, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das cores, das cores novas que vieram, né? Principalmente aí, gente, né? As cores novas do barroco, né? Que eu demorei. Ó, eu falei pra vocês, né? Faz três dias que a caixa chegou. Porém, gente, eu não abri. Que eu queria ter, assim, um momento mais de silêncio, né? Que eu tô tendo visita, né? Os vizinhos tão mais barulhentos. Então, eu queria ter um pouco mais de silêncio pra mim tá gravando. Mesmo que a luz não tá me ajudando. Entendeu? Mas é isso, gente. Então, meus barroquinhos já chegaram. Os meus barbantes também, né? Vocês podem ver aí, gente, que é várias cores. Bem diferente, gente, do que eu tô acostumada a comprar, né? Eu quero ter aí, gente, né? O meu ateliê, se possível, né? Se Deus me ajudar pra me permitir, né? Com todas as cores aí, gente, do... Do... No meu ateliê, né? Gosto também, gente, de trabalhar com marcas, né? Eu uso aí, gente, várias marcas, né? Igual eu falei pra vocês, sou apaixonada pela crochética, sim. Mas uso o Eroroma, uso o Fial, né? Uso os Barbante Lima, uso... É... FFA, né? Uso o Cadore, né? Então, gente... É assim, é que tem marca, gente, que no site a gente não acha, né? E tem cores também, gente, que de uma... De uma fábrica pra outra, são outros nomes, né? Então, até você conhecer mais ou menos todos os nomes da fábrica, né? Você vai comprando, gente, meio que no escuro, né? Então, gente, eu tirei aqui, só deixei aqui mesmo mais os barrocos, né? Então, gente, esse aqui, gente, é o Unicorn, tá? E esse aqui, gente, o... Barramas. Que era aí, gente, a minha prioridade era chegar esses Barbante pra mim. Então, gente, não vou abrir os grandes, né? Que eu só comprei esse aqui, quatro de cada um, um tá aberto. Vou começar a usar aí os pequenos, tá bom? Vou ver, gente, qual base que eu vou começar a fazer. O rastorzinho que eu vou fazer. E depois, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, peço pra vocês, que vocês curtam, comentam, né? Deixa aí seu like aí, gente, né? Se você puder, assista um vídeo aí, gente, um comercial. Mas, Vânia, como você faz, gente, pra comprar tanto Barbante assim, gente? Parcelado, né? A vista, gente, tem compra que eu faço a vista? Tem. Tem compra que não, né? Mas eu acredito em Deus, gente, que Deus envia anjos, né? Na vida de vocês também, como envia anjos na minha vida. E eu costumo dizer, né? Que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a anjos, né? Que Deus manda na minha vida, né? Que o intuito aqui do meu canal é sempre mostrar comprinha pra vocês, né? Tanto faz, gente, comprinha pequena com essa mega compra aqui, gente, que vocês estão vendo, né? Eu nunca fiz essa compra aqui nesse valor, nesse bazar, tá? Sempre faço, assim, valores, né? Em fábrica, né? Mas, assim, de bazar, eu nunca... Nesse valor de R$1.500,00 ainda eu não tinha feito, né? Então, é isso. Deus prepara tudo, né? E a gente trabalhando, gente, né? Vencendo cada dia mais aí a depressão, vencendo o desânimo. A gente começando a fazer bases, começando a fazer flores, fazendo os tapetes, começando a vender. Se não vende, gente, né? Continue fazendo, né? Não desanime, não pare, gente, de trabalhar, né? Faça o que vocês têm, né? Pra vocês sempre conseguirem mais e mais e mais. Hoje você compra um barbante, amanhã você compra dois, amanhã você compra quatro, depois você já compra uma caixa. E assim você vai comprando, tá bom? Então, gente, eu respeito todo mundo. As pessoas que têm, as pessoas que não têm e pessoas que têm muito mais do que eu, entendeu? Então, gente, só que assim, eu faço uma economia, gente, muito, muito grande pra mim estar fazendo essa compra dos barbantes, né? Talvez a gente deixe de passear, talvez deixe de comer alguma coisa legal, né? Não que nada falte pra mim e pra minha filha, graças a Deus. Mas a gente tenta, na minha vida, eu tento colocar em prioridades aquilo que eu uso, que é minha matéria-prima. Tá bom? Então, gente, não desanime, né? Trabalhe com o que vocês têm, né? E devagarzinho, quando vocês verem, vocês vão estar com essa caixa e muito mais do que isso. Tá bom? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigada por estar sempre aqui, todas as manhãs comigo. Que Deus abençoe vocês. E é isso, gente. Vamos que vamos. Até!